O governador Romeu Zema anunciou reajuste de 10% a todos os servidores públicos ativos, inativos e pensionistas do Estado. Em caráter de urgência, a proposta de reajuste foi encaminhada pelo Executivo nesta quinta-feira para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O anúncio foi feito por meio de um vídeo publicado nas redes sociais do governador. Os servidores também vão ter reajuste no valor da ajuda de custo mensal. Além da recomposição de 10%, também faremos o reajuste da ajuda de custo recebida pelos servidores civis. Quem recebe hoje R$ 47,00 de auxílio alimentação passará a receber R$ 75,00 por dia entre auxílio e ajuda de custo. Para os profissionais de educação, o reajuste de 10% será retroativo a janeiro. Já para os membros das forças de segurança, também enviarei projeto de lei para a Assembleia, para que o abono-fardamento, que hoje é pago em uma única parcela em abril, seja ampliado para três parcelas a serem pagas em março, junho e outubro. Cada uma no valor de 40% da remuneração de um soldado. Após o comunicado, a secretária de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto, afirmou em coletiva de imprensa que a proposta de recomposição salarial é resultado de um esforço de arrecadação do Estado. Esse recurso virá do esforço do governo de condensão de suas despesas, do esforço de arrecadação que o governo tem feito. Na mesma coletiva, o secretário de governo, Igor Eto, destacou que o projeto de lei de adesão do Estado ao regime de responsabilidade fiscal, que tramita em regime de urgência na Assembleia, vai ser suspenso momentaneamente para que seja dada prioridade a votação do projeto de reajuste salarial dos servidores públicos. O projeto de urgência de adesão ao regime de recuperação fiscal ficará suspenso temporariamente para que esse projeto de recuperação salarial possa ser votado o mais breve possível. Para saber todos os detalhes sobre o texto enviado à Assembleia pelo governo, basta acessar agenciaminas.mg.gov.br. Da Agência Minas, Camila Kiefer.